Olá gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aquele assunto do Akhenaten que eu comecei no vídeo passado certo? Naquele primeiro vídeo nós vimos como é que o Amenhotep IV, que era o nome dele, né? que ele era filho do Amenhotep III ele durante os cinco anos que ele reinou junto com o pai ele foi aprendendo o reinado, né? foi aprendendo como ser faraó e a partir do nono ano, depois da morte do pai dele ele, o que que ele fez? ele acabou com todas as outras religiões do Egito e se autodenominou Deus, como sendo Deus Aten passou a adotar a religião Aten como única religião do Egito baniu todas as outras religiões, incluindo a religião Amon que era a mais forte, a mais influente a que tinha os sacerdotes mais ricos e que mais influenciavam o país, certo? e construiu uma cidade enorme chamada Akhtaten transferiu a capital do Egito de Tebas pra Akhtaten e mandou apagar todos os inscritos de todos os templos mandou fechar todos os templos dos outros deuses causando uma insatisfação imensa entre o povo dessa vez, nós vamos ver como é que se dá também além dele ter feito isso tudo o fato dele só se preocupar com coisas que interessavam a ele e a religião dele ele deixou de lado os aliados os aliados que eram muito importantes para ajudar o Egito nas guerras contra os países vizinhos os aliados que pediam ajuda ao Egito pra proteger os seus países as negociações que eles tinham com os outros países esse tipo de política que existia essa conversa entre os países amigos isso tudo acabou porque o Akhenaten só se importava com o que interessava a ele ou seja, a religião dele o que é que acontece quando um faraó ao invés de como todos os outros faraóis se achavam uma identificação de Deus como se fosse um representante de Deus ali no Egito o Akhenaten não ele se achava o Deus ele se achava o próprio Aten o Deus, o Sol que ele adorava então nessa segunda parte nós vamos ver o que acontece quando o Akhenaten rompe com os aliados e só faz algum tipo de negociação com os aliados quando interessa a ele próprio inclusive rechaçando e deixando de lado mais de não sei quantas cartas que os aliados mandavam pra ele pedindo ajuda pelo amor de Deus, socorro pelo amor de Amon pelo amor de não sei quem qual era o Deus deles lá daquelas regiões, né vizinhas ajudem a gente aqui contra o inimigo em comum não sei o que e tal e ele simplesmente rejeitava aquelas correspondências vamos ver o que acontece daí pra frente então nessa segunda parte vem comigo o faraó como um servente de Deus identificado como um certo Deus na maioria das vezes era Horus era uma prática comum no Egito mas ninguém antes de Akhenaten tinha se proclamado como uma real encarnação de um Deus e como um Deus ele parece ter sentido que os assuntos do país estavam abaixo dele ele simplesmente parou de atender as suas responsabilidades um dos muitos resultados desastrosos das reformas religiosas de Akhenaten era negligenciar a política estrangeira dos documentos e cartas daquele tempo é sabido que outras nações anteriormente aliados escreveram diversas vezes pedido ao Egito por ajuda em várias situações e que a maioria desses pedidos foram ignorados pelo audacioso rei o Egito era uma próspera e rica nação na época e tinha estado em um crescimento em um ritmo estabilizado desde antes do reinado da rainha Hatshepsut que aí governou entre 1479 a 1458 antes da era de Cristo Hatshepsut e seus sucessores como Tutosis III que reinou de 1458 a 1425 antes da era cristã empregavam uma equilibrada diplomacia e ações militares ao lidar com nações estrangeiras Akhenaten escolheu simplesmente ignorar o que acontecia além das fronteiras do Egito e ao que parece muitas coisas fora do seu palácio Akhenaten o Atenção escreve que Ribalde ou também Rada rei de Bíblos que era um dos aliados mais leais do Egito teria enviado mais de 50 cartas pedindo ajuda a Akhenaten para lutar contra Abdichitra também conhecido como Aziru de Amor ou Amuhu mas todas essas cartas ficaram sem resposta e Bíblos foi perdida Tushrata o rei de Mitani que também era um aliado próximo do Egito reclamou que Amenhotel terceiro havia mandado para ele estátuas de ouro enquanto Akhenaten apenas mandou estátuas folheadas a ouro as cartas de Amarna correspondência encontrada na cidade de Amarna entre os reinados do Egito e aquelas nações estrangeiras as quais são evidências da negligência de Akhenaten também demonstram que ele tinha um afiado senso de política exterior quando a situação o interessava ele foi contra fortemente a de Ashitra em suas ações contra Ribalde e por suas amizades com os hititas que eram na ocasião inimigos do Egito isso sem dúvida tinha mais a ver com seu desejo de se manter amigável com os estados em torno do Egito e a terra de Haiti Canaã e Síria por exemplo os quais estavam sob a influência de Abshitra do que qualquer senso de justiça justificaria a morte de Ribalde e a tomada de Bíblos não há dúvida que a sua atenção para esse problema servia os interesses do Estado mas enquanto outros assuntos similares eram ignorados parece que ele somente escolhia situações que melhor interessavam a ele pessoalmente Akhenaten mandou trazer Abshitra para o Egito e o manteve prisioneiro por um ano até que avanço dos hititas no norte forçaram a libertá-lo mas parece ser uma situação marcadamente diferente entre as suas cartas lidando com essa situação e as outras cartas endereçadas a ele sobre assuntos similares enquanto existe evidências de que Akhenaten cuidando dos assuntos dos Estados há muito mais evidências de que demonstram muito mais substancialmente a sua negligência a assuntos que não dissessem respeito às suas reformas religiosas e a sua vida no palácio por conta disso vocês já podem estar imaginando o que vem vindo por aí digo estava vindo por lá contra Akhenaten naquela época por causa desse seu fanatismo e endeusamento além de mexer com os mais influentes religiosos e os próprios aliados de seu país mas isso vai ficar para continuação na terceira parte dessa série espero que tenham gostado deixem um like inscrevam-se compartilhem até o próximo vídeo e tchau tchau